Fala meus amigos aqui das redes sociais das férias do esporte na Band News vamos para o quadro de torcedor para torcedor sabendo como foi o ambiente da vitória do Vila Nova contra a Aparecidense 3 a 1, tá aí com a galera do Bancada o clima de pré-jogo Salve nação colorada, aqui quem fala é o Luiz do Bancada estamos aqui em mais um pré-jogo dessa vez Vila Nova e Aparecidense pela quinta rodada do Boionão estou aqui com o João Vitor, meu parceiro qual a expectativa para o João Vitor, João? expectativa ótima acho que a gente vai gravar esse resultado positivo e sair daqui com os 3 pontos 1 a 0 1 a 0 choradinho, jogo difícil, gol do Fernando bom jogo, meu parceiro e aí nação, agora estamos aqui com o meu amigo Cristian tudo bom, meu parceiro? parceiro antigo de bancada qual a sua expectativa para hoje? também com o clássico cara, esperar mais um bom jogo do Vila a gente tem uma sequência boa uma vitória fora de casa, vitória no clássico clássico não, só no jogo normal porque o clássico é domingo então esperar um bom jogo aqui agora para a gente manter essa sequência e chegar a ponte para domingo lá na casa do Vila a gente tem que assistir mais vezes só dar seu palpite para hoje? eu não gosto de dar palpite porque eu sempre erro erram mais uma? 3 pontinhos do Tigrão 2 a 0 para ir suave com o Vila é isso, obrigado bom jogo para nós bom, claramente a galera estava animada para o clima de pós-jogo após 3 gols do Vila, um bom ambiente para o clássico vamos escutar aí? Fala aí galera da Band News galera do Bancada Colorada sou o Charles estou aqui para mais um pós-jogo pós-jogo de Vila Nova 3 Aparecidência 1 Vila Nova que entrou aí no jogo com uma formação alternativa o técnico Igor decidiu poupar alguns jogadores e aí entramos com uma formação um pouco diferente visando o clássico no final de semana contra o Goiás então no primeiro tempo ainda a gente marcou 1 a 0 gol do Alisson e marcou seu terceiro gol é o artilheiro do time por enquanto e no segundo tempo a Aparecidência voltou um pouco melhor começou o segundo tempo um pouco melhor e chegou o empate só que aí o Igor fez alterações importantes que deram resultado e colocou no jogo o Estevam colocou o Anderson Conceição que estava sendo poupado então o Vila Nova marca chegou o segundo gol com o Anderson Conceição de cabeça e depois logo em seguida foi o terceiro com o estreante Sandrinho que entrou aí no segundo tempo tentou cruzar ali para o Apodi e marcou o gol foi um belíssimo gol foi uma partida muito segura apesar do risco de se entrar com uma equipe alternativa mas foi um jogo seguro Vila Nova tomou as ações principais do jogo levou mais perigo ao gol e foi merecedor aí desse placar de 3x1 mais 3 pontos líder do campeonato e vamos para cima do Goiás agora tá certo? Obrigadão pessoal até mais! Tá aí! Este é o quadro de torcedor para torcedor onde, claro, você que manda no nosso futebol tem voz! O que é o quadro de torcedor? Obrigado.